Olá amigos do Faro Frame, esta é uma fatia do vídeo de batidores e curiosidades disponível acima, aproveitem! A cena da cantela, das freiras e a cena dos padres, o padre vermelho, fumando, cantando piada, falando mal, ela era gorda, e a filha, a filha era gorda também, mas o legal é que aquela cena começa na carne vermelha, que é um símbolo de pecado, digamos assim, é mesmo, é um símbolo de pecado, eles não comiam carne na época de Jesus, comia carne, mas tem aquela questão de fazer jejum por 40 dias e tudo mais, a clareza, não se come carne vermelha, teoricamente carne vermelha pode ser um símbolo de coisas, que é de pecado, digamos assim, aí mostra, a cena mostra abrindo na carne, foca na carne, depois vai abrindo, mostra os padres se divertindo, tem música, era todo um clima diferente, aí quando volta nas freiras, aquela coisa rígida, a freira morre falando, vamos investigar esse padre, o que ele vai fazer? E aí